Eu não sei onde é que ela tá, deu perdido Não, tá na cena não, tá na cena não Dançando aí no meio da lama No meio da lama mesmo, ó Por isso que eu tenho vergonha de mentir pra 50 mil seguidores, não Aos tempos atrás eu estive aqui em Potés E eu dividi os trabalhos com Alain Souza da Rádio 98 FM Hoje eu estou aqui com uma das figuras mais importantes dos jornalistas de Telfilatone Região Que é o Vanilson Souza, prazer estar falando com você Nós da Gazeta dos Vales já te acompanha E uma alegria também estar dividindo esse trabalho aqui nessa primeira expoagra de Potés Ô Hélio, um grande abraço pra você, um grande abraço pra turma do Gazeta dos Vales Que faz um trabalho fantástico de cobertura na região O privilégio é todo meu poder participar aqui com vocês Nesse momento especial pra cidade de Potés Realizando aí a primeira expoagra A gente tem que parabenizar muito o prefeito Ney que Sampaio E a prefeitura municipal de Potés Por realizar um evento desta magnitude Evento realmente grandioso, com uma ótima estrutura E nós temos certeza que é o primeiro de muitos que virão É isso aí, obrigado Vanilson E um abraço e sucesso pra vocês Eu que agradeço, um grande abraço pra todos vocês do Gazeta dos Vales Privilégio de poder participar com vocês Estamos aí sempre à disposição Essa é a banda G2 que abriu a segunda noite aqui na cidade de Potés Eles são daqui e o prefeito como ele gosta sempre é de valorizar os artistas da terra Eu acho que a gente deve ser aceso em outras vezes, né? Sim, sim Grande honra participar aqui com vocês Maravilha, primeira de muitas expoagros aqui na nossa cidade Show, show, show Brilhante, tudo bacana, bem organizado Maravilha, parabéns a toda a produção Agora o MPB rolou aqui hoje, viu? Rolou um MPBzinho, rolou forró, rolou sertanejo Rolou de tudo e um pouco mais Que na verdade é característica de nossa banda G2 e Pablo Isso é uma característica mais de todos os ritmos, né? Nós precisamos abrangir todos os ritmos O senhor manda bem no teclado Isso, né? Sou tecladista da banda G2, faço parte dela E queremos muito agradecer a todos os visitantes Ladainha, Malacaxi, Tambacuri E todas as cidades que fizeram parte dessa grande festa Obrigado a todos por estar curtindo aqui um pouquinho da banda G2 Valeu, galera Esse aí, banda G2 na primeira expoagro de Potem Eu estava acompanhando hoje à tarde aqui Nesse segundo dia de evento E foi muito legal aquela prova de laço que aconteceu aqui Só o Nego Sampaio consegue falar É Team Hope Alguma coisa assim Foi um evento bacana E prefeito, mais uma vez Parabéns, o senhor acabou de falar ali Que o ano que vem vai ter duas atrações nacionais Isso é realmente pra poder valorizar o homem do campo Não tenha dúvida Se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo o evento Cada vez melhor Pra população de Potem E pro ano do campo E ano que vem A gente vai estar fazendo as mesmas coisas Com mais qualidade e melhor Hoje nós tivemos de roupa Agora nós vamos ter um show do Edwin Maraé Um show zaço Amanhã nós teremos prova de marcha Depois do leilão E depois do derruan Pra encerrar Um chave de ouro no nosso evento E se Deus quiser O ano que vem Nós estaremos de volta Numa nova edição Na segunda Expo Agro Fazendo o Melhor com Você É isso aí Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tiver que ter outra E aí Se eu tivesse que ter Mulher Tem que ser tratada No leite e no mel Tapete vermelho E joias a granel Perfume importado Carro pra andar Mulher tem que ser tratada Como uma princesa Com banho de loja Salão de beleza E ficar por cima Pra poder brilhar Essa é uma letra Da música De Edu e Maraial Que cantam Se apresentam Nessa noite Aqui em Poté E eu posso garantir Pra vocês Que vai ser Um mega show Porque os meninos São muito bons Edu Como é que tá O coração aí Estando aqui A primeira vez Nessa região É como você falou Primeira vez E pra gente É sempre uma experiência Diferente em cada cidade Em cada festividade Pra gente É muito importante Mais uma pontuação Mais uma conquista Na carreira de qualquer artista E a gente tá muito lisonjeado Tá aqui junto com vocês hoje Agora eu tava vendo O CD de vocês Menino Puta que pariu Que musicão Parabéns aí Pelo sucesso Que vocês estão fazendo Quero aproveitar Aqui Todos vocês Da Gazeta E já agradecendo A todo o pessoal Aqui de Minas Recebendo a dupla Edu e Maraial E celebrando Aqui na Expo Agro A semana das mães Quero mandar um beijão Pra todas as mães Aqui de Minas Gerais Aqui de Poté Região E obrigado a vocês Que fazem a Gazeta Muito obrigado pelo carinho É isso aí Edu e Maraial Gente Esses são bons Não é brinquedo não Vocês vão gostar demais Vê um pouquinho do chão aí Ó, quero aproveitar e agradecer Ao meu amigo Lucas Da Poté Paiol Aí cigarro de palha Você tem aí Cigarro de palha De qualidade Obrigado Lucas Poté Paiol Cigarro com sabor Único Aqui Também quero agradecer Ao meu amigo Gabriel Sampaio Joalheiro Joias em 18k Cobre qualquer oferta Gabriel Sampaio Cumpra e venda De ouro Cumpre e venda De ouro Chama aí Que esse é pressão É bom demais Parabenizar a prefeitura Todo mundo Para a organização Sem dúvida Um evento grandioso Ir para Poté É isso aí Você também está curtindo a festa? Demais Está muito boa A prefeitura está de parabéns Como sempre Muito Tá bom Obrigado Valeu Festa não tem idade né O senhor tem quantos anos? 62 Estamos aí curtindo 72 Meia Meia O senhor é sempre Para muitos jovens aí É lógico Estamos aí curtindo né Oi bebê Aqui é Raquel Sampaio Raquel Sou residente de Malacaxeta Ó A festa está boa Só tem gente bonita Mulherada bonita Muito homem bonito Só festa boa viu Negri Sampaio Só faz coisa boa Parabéns O nosso prefeito Negri Sampaio É o melhor prefeito Que Poté já teve Parabéns nego Nós somos a empresa Poté Parol Uma empresa nova No mercado Cigarra de Palha Estamos chegando Para entrar na região De Capelinha Turmalina Diamantina Todos os vasos de Axonha Baixo e médio E estamos fechados Com um Gazeta Aqui Cadê o Gabriel? O Gabriel bebeu Gabriel Sampaio Gold Amanhã ele está aí Está vendendo joia Está vendendo joia Está vendendo o Dia das Mães Muita população Você está muito doido Eu não Estou de boa Para caramba Vim de Buenos Aires Só para curtir Essa festa Da Argentina Só para curtir Essa festa Está estudando lá O que? Eu já formei Eu sou médico Tem revalidado para vir para cá Chama Onde é que você é? Sou daqui mesmo Você está muito espaçoso Estou espaçoso Todo mundo afastado Eu estou procurando Minha mulher Se alguém viu minha mulher Fala comigo Viu? Eu não sei onde ela está Deu perdido Não está na cena Não está na cena Você já levou chifre? Não Não Ô bebê Ele está me perguntando aqui Se eu já levei chifre Não Jamais Exatamente porque eu sei Perfeitamente que você faz parte Da história Dessa festa E a gente sabe que não é fácil Iniciar um projeto novo Principalmente um evento Mas eu tenho certeza que ao chegar Nesse momento Você se sente Orgulhoso Por esse momento especial Dessa grande festa Né Sr. Caetano? Sim com certeza Foi uma ideia do nosso prefeito Nego Sampaio E que de início Preocupou e assustou A todos nós Mas pela audácia Pela proposição do projeto Todos nós abraçamos a causa E transformou Num grande evento E a gente só tem que agradecer A todos que participaram A vocês da imprensa A todos que acreditaram no projeto E é mais uma oportunidade De encontro de pessoas De oportunidade de negócio De integração da região E eu acho que uma feira dessa É mais que uma feira É uma dimensão muito grande Do agronegócio E uma oportunidade De a gente construir A nossa região Fortalecer a nossa região Fazendo com que ela Ganhe força No agronegócio Na cultura Na festividade E a engrenagem É essa que vai funcionar Parabéns aí Que Deus continue te abençoando Obrigado, obrigado E o ano que vem Vai ser minha ano que é esse ano Se Deus quiser Se Deus quiser É isso aí Vem com a gente Eu quero parabenizar A festa foi um espetáculo Muito boa a festa Juliana estava te ligando? Estava Chegou um momento Que ela estava me incomodando O tanto que ela estava ligando Persistindo E eu não queria mais Insistindo, insistindo Você não tem vergonha De mentir Para 50 mil seguidores Não Não Que chuva As mulher está dançando No meio da lama Olha aí Dançando aí No meio da lama No meio da lama mesmo Por isso que eu falo com você Onde é que tem festa Cachaça Tudo acontece É sua namorada? É Você deu a rosa Para ela de presente? Você veio ontem? Vim também Hoje você está vindo de novo De novo Vai ver amanhã? Creio que sim E aqui? Quanto tempo de namoro? Quanto tempo de relacionamento? Oito meses Oito meses? Vai casar ou já casou? Estamos querendo casar Você quer casar? Ah, quero Com certeza Desejo que você seja muito feliz Obrigado para você também Coisa ruim A gente deseja direto para os outros Porque casamento Eu vou falar com você Não presta não Namora, namora Mas casa não Babagem E venha no céu E venha no céu E venha no céu E venha no céu O Disseu que é aqui da Rádio Metropolitana de Poter Eu já acompanhei ela há algum tempo E quero Estou gravando hoje Para parabenizá-lo Porque ele realiza um trabalho fantástico É um trabalho maravilhoso De informar a população De seu Estou aqui te dando os parabéns Parabéns aí pelo seu trabalho E principalmente aí Por esse compromisso com a informação Por manter o povo de Poter Informado Não só de Poter Mas de todo mundo Porque quando você está nas redes sociais Você fala para o mundo inteiro Obrigado, Hélio Obrigado, ouvintes também Do Portal Gazeta Que está acompanhando neste momento Eu fico muito satisfeito, né Pelo reconhecimento A gente vem levando o trabalho aqui no Poter Há algum tempo, né Levando a informação à população poterense Eu também apresento o programa Na Rádio Metropolitana O programa Plantão de Notícias Que leva a informação e também a notícia Da cidade local Além também dos projetos sociais Que a gente desenvolve Aqui no município de Poter Quero também parabenizar você Pelo brilhante trabalho A Gazeta Tem também abrangido aí várias cidades Na região Agora o Gazeta Eventos Parabéns Tem a Gazeta dos Valos Que é notícia E a Gazeta Eventos Que é cobertura de evento Exatamente Tenho acompanhado também O podcast também Dá um sucesso, não é isso? É isso Tá convidado pra ir lá, viu Pra contar suas histórias Falar desse projeto social seu Com certeza a gente vai sim É isso aí Rádio Metropolitana Disseu aqui com a gente Na cobertura Dessa primeira Expo Agro Poter Maravilha Hélio, quero aproveitar aqui Parabenizar também O prefeito Do município de Poter O secretário de Agricultura Pela iniciativa De promover esse grande evento Que é de extrema importância Para o agronegócio Também Valorizando também A empresa local